Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo que é o Split, que eu tenho que basicamente me dividir pra eu passar os puzzles aqui, gente. Então bora lá, já deixa o seu like. Gente, isso aqui é muito complicado, ó. Eu tenho que, tipo, dividir, daí eu tenho que pegar o resto do meu corpo pra ativar o botão, voltar com o resto do meu corpo, pegar o meu corpo e ir junto. Gente, isso aqui é pior? Que prova de matemática? Ah, e essas portinhas aqui, elas mostram o que que passa nela. Tipo, essa aqui passa o corpo inteiro, mas tem umas que não. Tá, vamos lá, gente. Esse jogo aqui, eu achei a coisa mais difícil do mundo, mas vamos ver. Até onde eu consigo chegar, gente. Até onde minha cabeça funcionar. Tá, um lado vai as pernas e o outro vai os braços, a cabeça, sei lá, gente. Tá, agora eu venho e pego minhas perninhas. Tá, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um bloco. Ah, eu não consigo pegar o bloco. Ah, eu acho que eu vou ter que... Ah, entendi, gente. Eu acho que eu vou ter que arrastar esse bloco até lá no botão pra ativar, porque eu só vou conseguir sair daqui se aquele botão estiver ativado. E eu não posso escapar só com as minhas pernas, gente. Eu quero levar meu corpo inteiro, sabe? Não sei se vai ser muito legal, sabe? Deixar minhas pernas aqui. Então, eu vou levar aqui o bloco. Ah, mas é que eu não consigo ir. Ah, tá. Eu venho aqui com o meu bracinho e eu pego o bloco. Agora é só tacar. Nossa, parabéns. Até acho que é melhor eu empurrar aqui, né? Ok. E agora eu junto o meu corpo. Ok, gente. Vamos lá. Passamos. Será que a gente já vai pra outra fase? Eu acho que já, gente. Não sei. Ai, meu Deus. Tá. Tá. Aqui eu tenho que me dividir? Será? Tá. Eu não sei se eu podia fazer isso, mas eu fiz, gente. Não, acho que era pra fazer isso. Oxi. Era pra fazer isso mesmo. Tá. Aqui dá pra eu passar inteira. E aqui é só uma parte. Tá. Mas eu posso vir com as duas, eu acho, né? Dá. Beleza. Que isso? Apenas topo ou completo. Ai, meu Deus. Socorro. Tá o topo? Mas pera. Será que aqui é com as pernas? Pera. Deixa eu tentar, gente. Tô meio em dúvida. Ah, ok. Ok. Aqui. 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 E aqui. Agora eu venho e ativo. Tá. Agora eu tenho que pegar a minha outra parte do corpo. Eu vou ter que ser muito rápida. Pera. Ah, tá. Não. É só eu subir em cima. Aí eu clico. Eu acho que é isso, né, gente? Aê. Olha só, gente. Que encontro. Pernas. Que saudade de você. É tão bom estar junto novamente. Tá. Temos botões. Tá. Vamos aqui primeiro. Ah, tá. Eu acho que eu tenho que botar esse bloquinho aqui. Ah, eu posso pegar esse. Eu esqueci desse detalhe. Gravidade da caixa pra baixo. Ok. Vou colocá-la aqui no botão. Vou pegar minhas perninhas. É. Agora vai ter que ser no empurre, né? Por quê? No empurre. No empurre, empurra, gente. Ah, mas agora eu posso pegar o meu braço aqui com a minha força. E eu posso estar aqui. Nossa. A caixa foi para lá em Narnia, né? Minha nossa. Tá. Agora eu não tive força. Agora eu pego minhas pernas. E nós vamos felizes juntos para sempre, gente. É isso. Meu Deus. Que jogo doido. Ok. Minha nossa. Tanto de botão. Tá. Ok. Eu vou ativar pra ver o que vai acontecer. Tá. Tem um parkour. Será que eu vou com os meus braços? Eu acho que sim, porque tem uma caixa lá, né? Nossa. Eu caí. E agora? O que é isso? Ah, tá. Eu vou ter que dar reset? Eu caí. Sim. Nossa, gente. O jogo me chamou de palhaça. Tá. Eu acho que eu vou ter que vir aqui no negócio de jogar de novo. Nossa. E eu iludida ali no jogo. Me chamou de palhaça, assim. Na cara dura. Então não podemos errar o parkour. Estou com medo? Estou. Gente, mas não tem como pular. Ah, eu tô sem perna. Eu não acredito que eu fiz isso. Gente, pera. O que eu tenho que fazer aqui? Tá. Então eu vou ter que ir com o meu corpo? Não. Eu vou ter que ir com as minhas pernas. Porque minhas pernas que conseguem pular. Ah, pera. Não sei. Não sei. Vamos passar isso aqui pra eu ver no que vai dar, gente. Estou falando. Esse jogo aqui é igual prova de matemática. Muito difícil. Vocês são boas em matemática? Porque pra mim a minha matéria é muito difícil. E agora? Tá. O único jeito que eu tenho é empurrar ali naquele negócio. Mas aquele negócio não é de palhaço? Ou será que por eu estar indo com as minhas pernas vai ser diferente? Eu não sei. Eu sei que eu tô muito confusa. Não. Aqui é um negócio do palhaço, gente. Pera. É só se eu passar com as minhas pernas pela porta. Mas não sei se vale. Será que vale? Oxi. Pera aí. Pera aí. Vamos testar, né, gente? Que eu quero descobrir isso aqui. Que eu não vou desistir, não. Pera. Apenas completo. Oxi. Gente, eu acho que eu tive uma ideia. Eu não sei se vai funcionar. Mas, basicamente, eu tenho que pegar aqui. Calma. Pegar esse negócio. Aí, eu venho com as minhas pernas e eu vou pular aqui. Aí, quando eu clicar aqui, aquele bloco ali vai levantar. Certo? Ok. Então, é só eu vim com a minha outra metade aqui. Nossa, gente. Agora eu tô me sentindo muito inteligente. Nossa. Tá. Agora eu venho, pego o meu corpite e vou muito feliz. Porque agora eu consigo pular. Gente, eu sou uma gênia. Meu Deus. Eu demorei uns 10 minutos pra pensar? Demorei. Mas funcionou, gente. Vamos lá, então. Passar. Nossa, se essa aqui já foi difícil, o que será que tem aqui pra frente, né? Eu tô com medo. Vamos lá, eu tenho um bloco. Eu tenho que pegar. E pra onde que eu vou com esse bloco, gente? Minha nossa. Tá, eu vou aqui. Eu vou fazer o... Eu caí. Calma. Aqui. Agora eu venho e pulo. Ok. Ok. Tá, agora eu venho nessa. E aqui. E aqui. Tá, aqui eu acho que eu tenho que fazer aquele bagulho de novo. De me dividir. Pera. Pera, não. Eu tenho que vir mais pra cá. Agora eu subo aqui e subo aqui. O que é isso, gente? Esse portal. Tá, esse portal eu acho que não é absolutamente nada. Tá, mas o que eu preciso? Eu preciso do meu outro corpo. Ou eu preciso... Ah, pera. Eu acho que eu preciso deixar essa caixa aqui. Vamos voltar. Vamos voltar, gente. Calma aqui. E eu tenho que fazer o mesmo esquema, eu acho, pra eu conseguir ter altura suficiente pra eu pular ali. Senão não vai dar certo. Gente, que nós estiverem ouvindo meu cachorro. Poleta tá aqui que tá hoje. Aqui. Vamos ter que cuidar pra eu não cair. Porque senão eu acho que ele vai resetar tudo isso aqui. É, gente. Eu acho que vai dar certo se eu fizer isso. Pera. Aqui. Agora fui. Calma. Deixa eu tacar isso pra cá. Agora eu ajeito aqui. Pego esse e coloco aqui. Até aí tudo bem. Eu acho que eu consigo pular. Ah, eu consigo pular já, gente. Será que eu vou precisar de botão? Eu acho que não. Ou será que sim? Não. Não tem como eu trazer aqui esse bloco até aqui, gente. Não é possível. Ai, esse jogo tá hard demais. Tá, vamos tentar chegar lá só pra eu saber o que aquele botão faz. Aí a gente vê o que a gente vai fazer. Tá, é como eu imaginei. Eu preciso abrir. Mas tem um botão ali, não. Uma caixinha. Tá, eu acho que eu vou precisar dela. Eu acho que é só eu levar ali. Mas como é que eu vou levar ali se eu não consigo pular? Tá, pelo menos eu peguei agora. Então eu acho que eu vou ter que voltar, gente. E unir o meu corpo de novo. É, vai ter que ser isso. Vamos lá, vamos levar a caixa, gente. Minha nossa. Vamos pular aqui, pular aqui e pronto. Agora eu largo a caixa aqui e passamos. Nossa, gente. Esse foi mais fácil que o último até. Vamos lá, vamos tentar mais uma fase, gente. Deixa eu ver o que você faz e você levanta. Tá, então eu tenho que deixar uma parte aqui. Ah, tá, pera. Eu tenho que primeiro ir com uma parte do corpo pra lá. Aqui, será que eu vou precisar das minhas pernas e meus braços ali, gente? Eu não sei. Eu espero que eu esteja fazendo a escolha certa. Aqui eu vou precisar do corpo inteiro. Não, acho que eu tinha que ter deixado minhas pernas ali e pegado meu braço porque eu vou precisar pegar o bloco. Pera, deixar minhas pernas. Ah não, esqueci. Eu tenho que coisar. Vem aqui, eu deixo, pego minhas pernas aqui e vou pra cá. Agora eu pego o bloco. Agora eu tiro minhas pernas daqui, volto pros meus braços. Volto pras minhas pernas, subo o bagulho. Gente, que jogo complicado. Minha nossa. Tá, agora as minhas pernas já podem voltar pra mim. Ah não, pera. E agora? Ou será que eu vou ter que tacar ali de cima? Mas é muito difícil. Tá, vamos tentar fazer isso, gente. Deixa eu voltar ali. Porque senão não vai dar certo. Não pode ser tão fácil assim mesmo, né? Eu tava imaginando. Tava imaginando que tava muito fácil. Agora eu tenho que vir com minhas pernas aqui e torcer pra tudo isso aqui dar certo, gente. Por favor, caia certo, caia certo. Mas aí não vai... Que legal. Que legal cair junto, gente. Que ódio. Confira minha loja de roupas com estoque limitado. A venda agora é abaixo do vídeo ou link na descrição. Calma, a gente vai conseguir, gente. A gente vai conseguir. Tá, voltei. Vou subir aqui com as minhas perninhas. Ou eu só jogo, gente. Vou na alegria. Ai, meu Deus. Vai. Vai, bloco. Isso ficou, gente. Agora eu vou pegar o meu corpo aqui. Aqui, ok. E consegui. Passar a primeira parte, né? Que tem mais. Gente, que macabro que tá aqui. Pera aí um segundo. Você ainda está aí? Estou aqui sim. Caramba, desculpa. Eu não sabia por onde você andava. Estou usando essa câmera de teste. Eu só olhei pra hora do início dos testes e percebi que alguém esqueceu de marcá-lo como concluído. Tá, eu vou deixar essas luzes acessas durante a noite. Ok. Tá, gente. Eu tenho que ir lá pegar aquele bloco. Então vamos. Daí eu pego com os meus bracinhos. Mas será que eu preciso necessariamente desse bloco pra essas plataformas? Tá, mas eu vou precisar deixar minhas pernas, então. Tá, deixa eu deixar aqui. Tá, ok. Não! Eu esqueci que eu não pulo. Ah, não, gente. Eu voltei aqui. Não. Não é possível. Não. Não, gente. Cansei. Cansei de pensar hoje. Mas, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like. Porque aqui fica o desafio pra vocês. Porque eu não quero me irritar mais desse jogo aqui. Porque está usando muito a minha cabeça e eu não gosto de pensar, gente. Quero dizer. Mas fica o desafio aí pra vocês passarem dessa parte. Porque o link do jogo vai ter a inscrição. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. E usar o meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí 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 Obrigado.